O aumento no número de casos de violência contra a mulher chama a atenção em Rio Preto. Nesse tipo de crime em que o agressor normalmente é alguém próximo, a vítima costuma demorar para fazer a denúncia. Esta mulher que prefere não se identificar conta que foram anos até que ela decidisse colocar um fim definitivo em um relacionamento abusivo. O ex-marido a agredia física e verbalmente com frequência. Apertou muito meu pescoço, minha boca, puxava meu cabelo, dava alguns socos assim na cabeça. Eu grávida já, ele me jogou com tudo assim, tentou ali me agredir mais um pouco. Em uma das brigas ela pediu socorro na casa do irmão, que acabou baleado no pescoço pelo agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima sobreviveu. Eu acho que a causa da minha depressão não foi o trauma de ver meu irmão como eu vi, todo ensanguentado, enfim, de tudo que eu passei. Mas uma das coisas que pesava na minha consciência foi eu ter voltado com ele após tudo isso e ter magoado tanto a minha família, que não merecia. Apesar de chocantes, relatos como o da personagem são até comuns. Em Rio Preto, a violência contra a mulher tem aumentado e já foi até flagrada por câmeras de celulares em uma das principais avenidas da cidade. As imagens mostram quando funcionários de um restaurante tentam resgatar uma mulher que estaria sendo agredida dentro de um carro. O motorista foge. Vítima e agressor registram boletim de ocorrência por lesão corporal. A polícia agora vai investigar o caso. O casal está junto há 10 anos e a esposa conta que já apanhou outras vezes. Situações assim chamam a atenção e reforçam o quanto é difícil para essas mulheres terminarem um relacionamento. Eu tive muitos desertos de lembrar muitos episódios que vinham na minha mente, tudo o que aconteceu, só que o meu desejo era salvar meu casamento. Eu já era o meu segundo casamento, então eu, na minha cabeça, eu achava que Deus ia intervir, que Deus, eu jogava tudo para Deus. Deus, faz ele mudar. E ele mesmo falava, eu não vou mudar. Se você quiser, pede para Deus me mudar. E eu achava que Deus tinha obrigação, só que hoje eu entendo que Deus tem o poder. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Em Rio Preto, a Guarda Civil Municipal realiza um trabalho de acompanhamento de vítimas com medida protetiva, a chamada Patrulha Maria da Penha. O número de atendimentos aumentou em 2021 na comparação com o ano anterior. Foi de 860 para 1036. A Patrulha Maria da Penha recebe do Tribunal de Justiça as medidas protetivas para acompanhamento dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Com elas em mão, a Patrulha visita as vítimas, até para oferecer um apoio do município, no caso psicológico ou social, e também para saber se o agressor se aproximou dela. Enfim, é um acompanhamento humanizado mais próximo da vítima. O atendimento prestado pela Patrulha é mais próximo e contínuo, o que, segundo o assessor da Guarda Municipal, traz mais segurança para as vítimas. É um serviço de proximidade e de agilidade. Antigamente, quando o agressor, por exemplo, ele descumpria a medida protetiva, então tinha todo um trabalho até aparecer alguém na casa dessa pessoa. Hoje não. Hoje, quando recebemos a denúncia aqui no 153, esse serviço é prestado imediatamente. Então, por isso que nós temos uma quantidade de prisões consideradas.